Crimes contra a vida aqui no BG. Um rapaz de 26 anos, ele foi morto a tiros dentro de casa e no Vale do Jequitonha. A ação criminosa que vitimou Cleiton Rodrigues do Nascimento foi registrada na cidade de Ponto dos Volantes. É, Fantônio Pesto tá chegando. É, Fantônio, a gente não sabe, né? Essa questão de dia e hora, não tem dia, não tem hora, não tem cidade mais, não tem região. Há violência exacerbada, é pra todo lado, infelizmente, né, Fantônio? Mais um homicídio em Ponto dos Volantes. Em comércio, o que chama a atenção nesse crime não é simplesmente um crime de homicídio. Que a cidade de Ponto dos Volantes, até incomum a gente falar aqui sobre crimes contra a vida na cidade de Ponto dos Volantes. Mas presta bem atenção, o Cleiton, o Cleiton Rodrigues do Nascimento, ele foi assassinado dentro de casa, diante da mulher, ou seja, diante da família, com... No local, a polícia encontrou cinco cápsulas, Calei, ponto 40, e aí você vai quantificar a violência dessas pessoas. Cinco cápsulas, ponto 40, 14 cápsulas, 9 milímetros, além de chumbo. A vítima, segundo a perícia inicial, foram percebidos pelo menos 27 perfurações pelo corpo da vítima. E o detalhe é o seguinte, o Cleiton, ele conversava com uma pessoa, um conhecido dele, nas proximidades da casa dele, esse crime que foi registrado na rua Inocencio Ramalho, no centro de Ponto dos Volantes, quando os dois conversavam informalmente, e aí passa um carro de cor branca, com algumas pessoas dentro, o veículo passa, vai até um determinado ponto da rua e volta, e aí já desembarcam duas pessoas armadas, uma fica dentro do carro, na espera, e os cidadãos. Ao descer armado, os dois, as duas vítimas, o vizinho do Cleiton, saiu correndo para um matagal, para um terreno baldinho, e o Cleiton correu para dentro de casa, mas já sendo alvo de disparos de arma de fogo. Os suspeitos não se importaram em atirar contra o Cleiton e atingir as paredes, o muro, como se não se importasse com quem estivesse na mira dos disparos. E aí ele entrou para dentro de casa, se escondeu no quarto, os suspeitos foram atrás, arrombaram a porta e aí descarregaram as armas. Em seguida, eles fugiram, voltaram para dentro do mesmo carro e sumiram, desapareceram. Infelizmente, Nicometes, as câmeras de segurança que existem lá no local, infelizmente não têm uma imagem satisfatória para identificar o veículo. Sabe-se apenas que é um carro de cor branca, não deu para identificar a placa ou quem são as pessoas. E aí, Nicometes, vem os levantamentos da polícia. Há uma informação de que a vítima, que nos desculpe a família nesse momento de dor, de perda desse cidadão, mas que esse cidadão, o Cleiton, ele tinha registros por envolvimento de crimes com latrocínio. E há a possibilidade também desse crime ter alguma ligação com o tráfico de drogas. São algumas das possibilidades que a polícia investiga a respeito desse fato. Evidentemente, Nicometes, que agora o Curiol vai ter que cantar, diz que denuncia o 181. A sua informação é importante, a sua identidade não ia ajudar a polícia a identificar quem são essas pessoas, por que essas pessoas tiraram a vida do Cleiton. E veja bem, Nicometes, diante da família, Nicometes, dentro de casa. Então, você imagina o trauma dessa família, de ter o trauma da esposa dele, de ver o marido ser assassinado dentro de casa, dentro do quarto do casal. Na perícia, durante a verificação feita pela perícia, os policiais encontraram porções de drogas, especificamente substâncias análogas à maconha. Então, tudo isso vai ser investigado pela polícia civil, os levantamentos continuam, a polícia militar continuam na procura dos suspeitos. Então, Nicometes, colocar o disco denúncia 181 para cantar, para que o Curiol possa indicar quem são e por que essas pessoas tiraram a vida desse cidadão, Nicometes. 26 anos, uma vida pela frente. É, 26 anos, a gente vai, toda hora a gente vai vendo aí as questões das idades, 26, vai baixando também, 24, 20, 18, 16 e por aí vai. Virgavo, viu, Fantônio? 181, coloca o Curiol para cantar aí. Eu disse que denúncia 181, quem tiver a informação, para a polícia apurar, né? Como que aconteceu isso em pontos dos volantes. Talvez você viu alguma coisa, escutou alguma coisa, né? Eu disse que o Curiol vai, né?